Bom dia meu povo, tudo bem? Hoje tem receita nova, viu? No nosso canal, Homem Empreendado Oficial É isso mesmo, se você gostar já sabe, né? Se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, viu? E deixa o like que é muito importante para a gente Hoje especialmente minha esposa está aqui na área Eu resolvi fazer especialmente para ela um frango cremoso, viu? Ao molho branco, é top, 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 top da galáxia! Vamos lá? Aqui é o seguinte, vamos fazer o nosso molho É 300 ml de leite Uma lata de milho verde Já escorrido, só o milho mesmo, tá bom? Só o milho Já escorrido Que agora você vai colocar duas colheres de amido de milho Amido de milho é para dar uma consistência melhor, viu? Amido de milho Agora você vai colocar creme de leite Meio Meia latinha Creme de leite E requeijão cremoso De duas para três colheres, tá bom? Qualquer... isso, tá bom Duas colheres, tá bom Para a gente... a metade do potinho Da lata Uma colherzinha de chá De sal Uma colherzinha de chá De sal Você sabe, eu prefiro sempre o sal rosa Que é muito mais saudável E... a pitada de pimenta do reino Pronto O nosso molho branco já está pronto Agora eu vou bater E já vamos para a segunda parte Aqui agora, tá vendo? Vou dar uma batidinha Para a gente encerrar Tem o seguinte, né? O nosso frango Já está aqui todo desfiado Já está temperado Entendeu? Aqui a gosto Qualquer dia eu vou ensinar Como é que faz esse frango aqui É... como é que faz esse frango Viu, desfiado Gente, ficou top Viu, minha esposa diz Que está top, top, top Qualquer dia eu vou ensinar Para vocês como fazer, tá bom? Mas aqui é um frango desfiado Já temperado Já está ok Aprovadíssimo Já para nós colocarmos Na nossa receita hoje Que é frango cremoso E vamos precisar também Queijo É... queijo mussarela, viu? Já está aqui fatiado Do meu jeito muito Muita para ficar ralando Esse cuidado todo Mas quem quiser, fica à vontade É que agora nós vamos colocar cá E levar um pouquinho ao forno Vamos lá Minha vasilha Agora eu vou despejar O nosso Molho branco Ó Nosso molho branco A conta, viu? A conta Ó Dá uma preparada Tchau, tchau Vamos lá. Não é por nada não, viu? Mas eu acho que essa receita aqui vai ficar top. E para a gente fechar com chave de ouro, uma pitada de orégano. A gosto também, tá bom? Se não gostar, não precisa colocar. Já está aí, tá vendo? É só o resultado, viu? Quem quiser, gente, é só preparar em casa, viu? E deixa aí, diga para mim como ficou. Posta aqui no nosso canal para ver como ficou. Tchau. Tchau.